Música Somos os titãs Da nossa Saiyajin Este pombo irmão Não viram nada assim Mãe aqui é titãs Bem vindos a mais um react Do Dragon Ball Diamond Hoje vou estar aqui a ver o episódio Número 3 e a ver Se por acaso eu não tenho problemas Com copyright mais uma vez Já teve pessoal que comentou no segundo episódio Tipo, ai que anda a treta ver o react Sem ver o episódio e é tipo O youtube dá problemas com isso Mas prontos, eu vou tentar Com este novo método Tipo, a imagem não está completa do todo Está meio transparente Pelo menos vocês consigam ver mais Imagem, mas como é óbvio o som Eu vou ter de fundo sempre uma música Ou uma coisa assim por cima porque senão O som é garantido, dá copyright Eu já tentei e esquece Então pelo menos a imagem, tentar fazer como outras Pessoas que fazem react, por isso a atualização Aqui do layout Ver a mim um bocadinho maior Para tapar mais o ecrã também Que ajuda com isso e A ver se não há nenhum problema Assim que já sabem pessoal, como sempre o apoio Like, arrebentem com o like É sempre bom, ok? E digam nos comentários no fim o que é que vocês acharam deste Episódio número 3 que eu vou começar a ver E vou saltar a intro Então vamos diretamente para o inicio do Episódio Ok Estão a ir-se embora Foi assim que acabou o outro Episódio Eles irem-se embora da Terra Ok, funciona a base de magia Bem, a Bulma vai inventar alguma coisa Só que não se tenha que usar magia Então aquele peixe gigante tem nome É o Warp Ok Ah, e há vários Porque ele perguntou Onde é que fica o Warp mais próximo da Terra Oh meu Deus Ok O Sunwoku criança volta a ser mesmo Do pior Esquece O cacho que é o Carbantão com a nave Eita Má É isso que eu disse no último Episódio É isso que eu disse no último Episódio Os meninos E a resto Ele está desconfiado, ele não confia Eu também estou curioso De o que é que irá acontecer com este personagem no fim Ok, ele passou a localização ao Kibit Tipo, isto é transferência por Wi-Fi espacial Obviamente eu sei quem é poderes psíquicos que eles têm Eles comunicam-se mentalmente Tenho que fazer a piada, ok? Deixem-me em paz Ele não ouviu isso, certo? Peixão Ok, ele não gostou Papo a fogo O Sun Goku criança é mesmo sem filtros Oh não, meu A reação do Kaioshin, meu Cala-te, meu Cala-te Opa, esquece Deixem-me em paz Bem pensado Está bem Usou magia para lhe alterar as orelhas por o momento Confirmado, Goku Dar-lhe as pontudas para os jogos Está para fogo Inscrição e senha 8-8-2-1 Pessoal, 21 Juro, 21 tem tudo, meu O que é isto? 88-21 Porquê? Porquê que 21? Até nesta série Opa, fogo Ok Calma, títulos Diz só 88-22 88-22 88-22 Ok, não deu tempo Ou será que deu? Acaso é uma boa questão Tipo, como é que os outros vão chegar aqui? Ai, bem Mãe Mas a versão alguma coisa Fazer um Não, não está Não Foi divertido Três mundos Ok Ok Eles vão para o número 3 Ai-a bem Fogo Ai-a bem Uma vez já foi Já foi Fogo Isto não é para toda a gente Tem que ter um bom estômago Para andar nisto Espera O peixe acabou de Digamos Ok Não vou dizer Ah, isto é mesmo Dragon Ball Do Akira Esquece Como se o peixe Tivesse acabado De soltar uma bolinha Entendeu o que eu quero dizer? Ya Tipo Oh meu Deus Ai, a que cena Ok Finalmente Vamos a ver O mundo dos demónios Com um deles Ok O que é aquilo ali no meio Ok Ok Então é ali que se atravessa Para os outros mundos O que é aquilo ali no meio E aí Estamos a descobrir coisas aqui Ele não revela Ok Uau uma estátua do Dabura meu E aí E aí E aí E aí E aí Ok, impaciente Mas é normal Exploração Oh, ele está mais lento Interessante Muitos mistérios Glind? Muitos mistérios Aí é bem Ok, o mar das trevas E pode morrer instantaneamente Está bem, já estamos a ver algo perigoso Ok, agora sim tem monstros Ok, pequeno corte da pausa Está nice Ah, este está mais simples Gostei mais do primeiro Mas pronto Vamos lá ver o que vai acontecer aqui Flashes a sério Isto é um aquecimento Pronto, já Pronto, já Ok Ok Pelo bocado de animação Estive nice Vá, o que vai acontecer? Parece mais areia. Ah é o gás. Ok, aquilo é o gás. É sério? Não posso. Posso soltar um pum? Ninguém se dá conta. Isto é mesmo. Muito bom, muito bom. Ah, oi. Ah, sério? Não pode ser, meu. Ah, mano, não posso. Isto é isto. Oh pá, é brutal. Ok, é uma pequena povoaçãozinha ali do nada. Ok. Não tem a cara de fazer muitos amigos. Ok. O que é? Ok. Ok E aí é bem, ok mas porque é que a pistola o fez logo ficar intimidade, será que? E aí umas fomeado do caraças Ok Eles também sabem o que é os hambúrgueres Boa cultura? Os demônios também comem hambúrgueres E aí é bem, e aí A hambúrguer também, não pode ser É, é melhor não saberos Oh, já tá, começou o que faz lembrar os do Dragon Ball original do King Piccolo o Piccolo daima o E aí é bem eita ok ok what ok o Glório é forte calma aí eita ciao continua a comer e já foste tchau não a animação tá mesmo boa muito fluido e a coreografia tá mesmo boa é pronto mas só aquecimento já vale tudo vale tudo e aí é bem o carma presa e e e e e e e é mesmo isto o bom treino e é esquece É o melhor é mesmo assim Treinar assim O gajo já deu a dizer teve Ah como eu quiserem Teve sai tudo grátis Muito bom Pronto Oh Ah não A sério! Aí é bem! Pronto! Agora tem que ir a buscar o avião! Pronto! Acabou-se o episódio! Agora sabe a pouco o episódio! Agora sabe sempre a pouco! Pronto! Parece que vai haver mais a ação no seguinte episódio! Ou seja, pronto! As coisas estão a começar a movimentar-se! Aqui está! Vou deixar com esta imagem para o fim! Mas este episódio foi engraçado! Eu gostei! A coreografia está muito boa! E dá para ver que eles dedicaram bastante tempo a preparar esta série! Porque está mesmo fluido! Limpo! Com um bom desenho o tempo todo! Consistente! Está muito clean mesmo! E a verdade é que faz mesmo lembrar quando aconteceu algo era pequeno! Ele está a dar aos pulos! A saltar por cima dos inimigos! Aquela cena de usar os pratos para se defender! Está muito bom mesmo! A coreografia das lutas está muito nice! E o humor como sempre! Nota-se que foi mesmo o autor que trabalhou nisto! Antes de falecer! Porque o humor é mesmo do Dragon Ball original! Esquece! Foi muito bom! Eu gostei! Só parece que foi pouco! Mas não! Porque no fundo é um episódio inteiro! Mas sabe a pouco porque pronto! Estamos aqui tanto tempo sem Dragon Ball! Desde que foi o Super já passou uns anos! Agora estamos com este Daima e é uma vez à semana! E é aquele... Ah! Quero mais! Mas o episódio foi muito bom mesmo! E a verdade é que só deixei com vontade de continuar a ver! E demais! Então a ver o que acontece no seguinte episódio! Se calhar vai ser eles a recuperarem a nave! A poderem continuar a viagem para irem se encontrar com o tal Rei! Para quem o Glório trabalha! O qual ainda está muito em mistério! O que é que é o Glório mesmo! Não é? Já o outro ter-se assustado com ele ter aquela pistola e tudo! Será que a pistola se calhar é tipo... Reconhecida por ser se calhar uma arma perigosa! Ou então significa que... Certos personagens importantes é que levam aquelas armas! Dentro do... Do que é o mundo dos demónios! Não se sabe mas! Definitivamente ele estar a trabalhar para o Rei! É porque ele deve ter algum rango importante também! Para estar a trabalhar para um Rei! Então... Eu acredito que ele não vai ser dos maus! Mas ainda estão a deixar ali o mistério! E de certeza que só quando se encontrarem com o tal Rei! Para quem ele trabalha! Se vai saber isso tudo! E pronto! É só mesmo isso! O episódio foi simples! Foi engraçado! Boa animação! Boa ação também! Gostei! Mesmo! Para mim! Pá! Só o ter a ação já é um bocadinho melhor que os outros! Então este episódio para mim já foi um bocadinho melhor! Não é? A gente é Dragon Ball! Gostamos a dar ação! Apesar de que este Dragon Ball... Pronto! Eles serem mini! Então se calhar a ação mais séria só vai vir mesmo... Mais à frente! Mas já está nice! Está muito bom! Eu gostei! Digam-me o que vocês acharam! E com sorte não houve problemas com o copyright no YouTube! E vocês puderam ver mais ou menos as imagens aqui do meu lado! E se assim o conseguirem pá! Digam-me o que é que acham! Ok! Do vídeo! Se gostam deste formato assim! Se é bom o suficiente! Deem-me o vosso feedback! Se por acaso pus alguma coisa por cima! Pois deem-me ideias de o que é que eu poderia fazer para trocar isso! Não sei! Não sei como é que vai ficar o vídeo no fim! Mas é isso pessoal! Arrebentem com o like! Inscreva-se no canal! Para acompanharem tudo o que é Dragon Ball! Incluído aqui o Dragon Ball Diamond! E eu vejo-vos no próximo vídeo! Ou na próxima live! Até lá fiquem bem! Um grande abraço! Stay Beast pessoal! Tchau! Tchau!